Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que estejam todos e todos bem. E essa vai ser a nossa última aula de conteúdo da disciplina, a gente ainda vai fazer um encontro síncrono na próxima segunda. Mas com essa aula então a gente encerra a visão geral das ferramentas do Blender aqui nessa disciplina. E concluindo então essa etapa de simulações, a gente vai tratar aqui das simulações de fluidos, que incluem agora nas versões mais recentes do Blender, líquidos, fogo e fumaça nas mesmas configurações. Nas versões anteriores, as simulações de líquido, fogo e fumaça eram separadas, mas agora elas estão integradas no mesmo conjunto de parâmetros. Então, abrindo aqui o Blender, eu tenho uma cena já antiga, mas que eu atualizei para esse novo modo de simulação, que eu tentei brincar aqui com a simulação de fogo, criando um dobrador de fogo lá inspirado no Avatar. O Avatar legal, não aquele Avatar horroroso lá do James Cameron. Mas aqui, se eu venho na seção Render e View Animation, a gente vê aqui uma prévia dessa animação. Não há nada de exuberante, nada de muito diferente na animação de personagem. É um personagem ligado, simples. O meu foco aqui vai ser demonstrar como a gente pode criar exemplos como esse aqui. Então, aqui eu tenho uma simulação de fogo, que ela segue aqui um conjunto de partículas também que foram emitidas. E antes da gente chegar a fazer esse caso aqui, então vamos verificar como funcionam as partículas no Blender. As partículas são as simulações de fluidos no Blender. Essas simulações de fluidos, elas precisam de, no mínimo, dois objetos. Um objeto, ele vai ser o domínio ou a área de simulação. Então, a gente já vai perceber que, diferente dos outros tipos de simulação que a gente viu, a gente precisa delimitar o espaço de cálculo, porque essas simulações são muito pesadas. Então, por isso, a gente vai ter, por exemplo, a gente pode usar esse cubo aqui como o domínio dessa simulação. Então, a gente entra aqui na seção de simulações, a gente habilita fluido e o tipo dele vai ser domínio. Ao fazer isso aqui, esse cubo fica, inclusive, em ar amado, porque ele vai ser considerado a área de simulação. E daí, se a gente acrescentar um outro objeto aqui dentro dele, e precisa ser dentro, porque ele é o espaço onde haverá a simulação, eu coloco o macaco aqui, eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da Suzane no Edit Mode, para eu não modificar a escala, e vou acrescentar um pouquinho mais de geometria aqui. Então, eu vou ligar aqui o Subdivision Surface, talvez colocar dois níveis, e vou aplicar só para que a gente tenha mais vértices. E agora, eu vou acrescentar esse objeto no domínio da simulação, não basta ele estar aqui dentro. Eu preciso, então, selecionar aqui novamente a aba de Física, eu vou ligar a propriedade de simulação de fluidos, e eu vou atribuir o tipo desse objeto para Flow. Então, será a origem desse fluido. E daí, dentro dessa simulação, é que a gente vai escolher, então, os tipos de simulação que vão ocorrer. Eu tenho aqui a possibilidade de fazer com que essa simulação seja de fumaça. E vejamos como será feito aqui. Quando eu seleciono o domínio, a gente também tem aqui, depois de definir como domínio, a gente precisa dizer qual o tipo desse domínio, a simulação de gases ou de líquidos. Se nós mantivermos aqui a opção gases, a gente pode descer um pouquinho, só para a gente tentar ver o resultado disso aqui. Eu vou colocar aqui na seção Cache. Eu vou mudar isso aqui para All, que isso aqui vai permitir eu fazer o Bake da minha simulação. Quando eu não tenho aqui, esse All eu tenho aqui no modo Replay, ele vai tentar calcular à medida que eu dou Play na minha cena. Então, isso aqui acontece em tempo real. Eu pressionei Play e a gente vê esse macaco aqui emitindo essa fumaça. Se, ao contrário, eu quiser fazer um cálculo prévio, então eu venho aqui, seleciono All, determino quais os frames ele vai utilizar. Então, vamos supor, eu quero calcular até o frame 50. Pico em Bake e ele vai processar isso aqui para mim. Então, o que nós temos aqui é um tipo muito simples de simulação de fluido. A gente usou os padrões. Nós só criamos um elemento para ser o domínio dessa simulação. Outro elemento para ser o emissor, a fonte de fluxo. E agora, quando eu pressiono Play, depois de fazer o Bake, a gente vai ver, então, que essa fumaça vai ser emitida. Eu vou colocar um Play até o frame 50. Essa fumaça, então, vai ser emitida a partir da geometria do macaco e ela vai ficar contida aqui nesse objeto de domínio. Então, tanto para líquidos quanto para gases, a gente vai ter essa limitação mesmo, que a gente pode, inclusive, depois ligar aqui a opção de domínio adaptivo. Isso aqui vai tentar fazer com que a gente não precise criar um domínio muito grande, porque quanto maior for o domínio da nossa simulação, mais ele vai demorar para processar, porque vai haver um espaço maior para esse cálculo. E maior vai ser a resolução que a gente vai precisar definir. Aqui ele está cinza, porque eu pressionei Bake, então, vou liberar esse Bake. A gente vai precisar fazer novas subdivisões aqui nessa resolução do domínio. Essa resolução, ela cria como se fosse a subdivisão, como se eu entrasse aqui no elemento e clicasse em subdividir. E, por exemplo, ali nós temos 32 divisões, eu vou colocar 32 divisões aqui, e nós teríamos algo mais ou menos assim para esse cálculo, só que não são vétices e faces. Essas subdivisões, elas são o chamado voxel em 3D, que seria um pixel tridimensional. Então, nós teríamos aqui uma resolução para um determinado número de voxels. Se eu aumentar essa resolução aqui, nós teremos uma qualidade maior dessa resolução. Então, eu vou manter aqui em 32, para que haja tempo de processamento. maior resolução indica mais tempo de processamento. E, se eu mantiver aqui como simulação de gasosa e eu mudar o tipo de fluxo do meu objeto, então, eu vou colocar como fogo, por exemplo. Eu vou voltar aqui para o meu frame 1 e no meu domain, no meu domain, né, eu posso colocar aqui só como replay. Se eu der o play aqui, ele vai, agora, então, transformar esse objeto em uma fonte de fogo. E a gente pode colocar fogo com fumaça, que isso aqui também, então, vai ter a mescla desses dois. E a gente pode, então, mudar esse tipo aqui para líquido. E eu vou voltar para o meu domínio aqui e transformar esse domínio em uma simulação de líquidos. É importante ressaltar que, num domínio gasoso, a gente não pode ter líquidos e vice-versa. Então, ao fazer isso aqui, eu vou, agora, colocar no modo all para fazer o bake disso aqui. Aqui é a pasta onde os arquivos dessa simulação serão armazenados. Então, se eu salvar, por exemplo, esse meu arquivo aqui numa pasta e pressionar e colocar o endereço aqui, barra, barra, simulação, barra novamente, quando eu pressionar bake, ele vai processar tudo isso aqui. Quando eu der play, ele deveria funcionar, pelo menos. Aqui, ó. Nós vemos agora aqui que a Suzane, ela agora, ela se transformou num conjunto de pontos que vão se comportar aqui como líquidos. e a gente vai precisar, em um momento, habilitar aqui a propriedade malha para que a gente faça esse bake e veja a correspondência disso tudo. Então, eu liguei a propriedade mesh aqui e cliquei para fazer o bake novamente. Porque isso aqui vai, agora, fazer com que a gente veja o resultado não como aqueles pontinhos que não são renderizáveis, mas a gente vai agora ver efetivamente o Blender transformando a malha do objeto. Se eu voltar aqui para o modo sólido, então, a gente vai ver que a forma desse objeto ela é transformada em líquido e ela vai respeitar aqui os limites desse domínio. Agora, eu posso, por exemplo, ocultar esse objeto e a gente vai ter o resultado da simulação que daí a gente pode para esse objeto criar um shader que não seja um material branco. Se a gente for renderizar, provavelmente, a gente vai precisar colocar aqui um material do tipo glass. Então, um shader do tipo glass. glass. E daí a gente coloca um shade smooth nisso aqui. Porque daí a gente vai ter o comportamento disso aqui mais parecido com líquido. Isso aqui eu estou fazendo de uma maneira bastante simples, mas a gente pode misturar os shaders, como, por exemplo, um shader de transparência. para que a gente tenha um maior controle aqui sobre esse resultado. Eu vou nesse objeto aqui olhar as propriedades dele. Vou ligar aqui nas configurações do material a propriedade de transparência e refração. Porque isso aqui agora vai permitir que nós tenhamos aqui um objeto com transparência. Então, se eu criar um outro objeto lá no fundo, esse objeto deveria, pelo menos, ser visível quando a gente ligar aqui o Screen Space Reflections e outras propriedades aqui do da renderização do IV. Mas, agora, então, a gente já tem aqui um início do modo de funcionamento dessas simulações de fluidos. A gente já viu, então, que os objetos precisam ter um domínio e um outro objeto para a origem desse fluido. Se eu voltar aqui na minha cena básica, a gente também tem alguns modos de facilitar essa criação. A gente não precisa fazer todos aqueles processos. Se a gente pressionar F3 e pesquisar aqui o Quick. Quick é um atalho do Blender que já tem algumas pré-configurações e a gente tem, por exemplo, aqui, Quick Liquid ou Quick Smoke, que ele vai criar já essas pré-definições. Quando eu seleciono qualquer uma delas, vou pegar Smoke, por exemplo, quando eu seleciono, o que o Blender vai fazer é o seguinte, ele vai pegar aquele objeto que estava selecionado, vai transformá-lo em um objeto do tipo Flux e vai criar um objeto maior que o circunda do tipo Domain. E daí, então, nós teremos aqui essa pré-definição que a gente já vai poder ajustar. Então, isso aqui facilita bastante o nosso trabalho de criação. Basta, então, a gente pressionar F3 e digitar Quick que nós teremos aqui um modo de funcionamento que vai facilitar o nosso trabalho para redefinir as coisas. Então, se eu pressionar Quick aqui e colocar Líquido, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu der o Play, então, aquele objeto foi transformado em uma origem de fluxos e ele cria um objeto Domain aqui para a gente. E, além desses dois tipos de objetos, a gente vai ter outros tipos. Por exemplo, se eu quiser fazer com que esse objeto seja como uma torneira, por exemplo, eu não precise definir aqui a origem desse líquido, eu posso, por exemplo, criar um outro objeto aqui, vou criar um objeto plano, pequenininho, vou aplicar as transformações dele, vou renomeá-lo como emissor, e para esse objeto aqui. Então, eu vou ligar a propriedade de fluido do tipo flow, só que daí, além de ser do tipo líquido, eu não quero que o fluxo saia da geometria, porque ele só tem uma face, eu quero que o fluxo seja do tipo inflow. Nós temos três tipos aqui. O inflow significa que ele vai gerar líquidos, gerar fluidos. o outflow significa que ele vai remover fluidos, então quando um fluido chegar perto do objeto e ele for do tipo outflow, ele vai deixar de existir. Então, isso aqui é bom para fazer um ralo, por exemplo, isso aqui é bom para fazer uma torneira, isso aqui seria o ralo, e o padrão é a geometria, que ele vai pegar a forma do objeto e transformar no líquido. Se eu deixar do jeito que está aqui agora, eu posso, inclusive, criar alguns níveis de emissão aqui, e vou voltar aqui para o meu objeto domain, porque é nele que a gente configura a simulação. Então, eu vou, aqui nós temos as várias configurações possíveis, aqui a gente define basicamente a resolução, a qualidade, o timescale vai fazer com que a gente faça essa simulação ser mais rápida, ou em câmera lenta, por exemplo, isso aqui já é uma novidade em relação ao modo como funcionava antes no Blender, que era muito contra-intuitivo, então essa simulação aqui já tende a funcionar melhor. A gente pode fazer com que esse objeto seja ocultado à medida em que ele se defronta com o obstáculo, e nós temos tipos de simulação, a simulação do tipo flip, ela tende a ser mais turbulenta, e a simulação do tipo apique, vocês podem testar, claro, não tem um jeito certo de se fazer essa simulação, essa simulação do tipo apique, ela é menos turbulenta, o líquido tende a ser mais calmo, digamos assim. Aqui a gente controla a viscosidade desse líquido, então se a gente quiser transformar ele de água para mel, por exemplo, é aqui que a gente vai afetar essa propriedade, a viscosidade, a gente pode fazer com que ele faça uma emissão de partículas, por exemplo, para espirrar gotículas, ter, como que é o nome, fome, espuma, e bolhas, a gente pode então controlar aqui o comportamento desses três tipos de sub-elementos dessa simulação, além de fazer com que ele possa emitir do Amaro. Então eu vou pressionar Bake aqui, eu vou pedir para que ele faça o Bake até o frame 50, para a gente não demorar tempo demais aqui nessa simulação, e quando eu clico o Bake então ele vai tentar pensar aqui e a gente vai ver então como vai se dar essa simulação. ele não funcionou legal, então eu vou tentar eu acho que faltou uma coisa para configurar ali em cima olha só eu eu deveria colocar aqui que esse objeto é planar então aqui ó ele não tem uma malha então eu preciso dizer para ele emitir a partir como se fosse um sistema de partículas então agora aqui eu volto para o meu objeto domain e vou liberar o Bake e refazê-lo e a gente vai percebendo aqui que como todo tipo de simulação a gente vai passar por muita tentativa e erro até obter os resultados desejáveis então agora olha só a gente tem aquele objeto não mais sendo uma fonte estática de líquido mas agora ele é uma fonte contínua e a gente tem aqui isso aqui que a gente poderia agora modelar uma torneira ao redor disso aqui por exemplo para dar a sensação de que esse líquido está saindo lá do cano da torneira para esses objetos aqui também a gente pode determinar uma velocidade inicial então em metros por segundo a gente coloca as normais ou um eixo x, y, z para que isso seja emitido para frente por exemplo seria útil para fazer uma simulação como se fosse uma mangueira então é aqui que a gente controlaria essa direção da emissão desse líquido agora se a gente quiser acrescentar colisões nessa simulação a gente pode criar então outros elementos eu vou criar por exemplo aqui um cubo que ele vai ficar um pouquinho menor que o domínio olha só se eu seleciono o domínio e pressiono tab e a gente vê aqui como ele se comporta então vou até trazer isso aqui para baixo um pouquinho e agora eu com esse objeto eu vou entrar no edit mode vou selecionar 3 e selecionar essa face aqui de cima vou pressionar i para fazer uma intrusão e e para fazer uma extrusão aqui para baixo de modo que eu crio agora esse recipiente eu vou entrar lá nos modificadores e vou criar um subdivision surface eu vou criar ele com talvez 4 subdivisões e vou aplicar esse resultado para que nós tenhamos aqui então esse recipiente para receber o líquido e agora eu vou incluí-lo na simulação vejam que eu não vou ligar aqui o collision eu vou incluí-lo na simulação e fazer com que o tipo desse objeto seja effector e aqui a gente pode ter alguns tipos de efeitos a gente pode criar um guia para conduzir esse líquido ou fazer com que ele seja o tipo colisão agora então se a gente selecionar o objeto domain novamente e refazer o bake eu vou liberar esse bake eu vou uma vez que eu já salvei essa cena aqui eu posso colocar o cache na mesma pasta então o líquido eu vou clicar bake e vou esperar esses 50 frames serem calculados para a gente ver o resultado dessa simulação ao concluir então agora a gente vê que olha só que esse líquido vai colidir com aquele objeto para que a gente tenha essa esse comportamento aqui e agora gente eu para fazer com que essa simulação seja mais correta o que eu preciso fazer é lidar com os vários parâmetros que nós temos aqui de colisão de viscosidade do líquido de resolução então são essas coisas aqui que a gente vai precisar fazer para que nós tenhamos uma resolução melhor e uma qualidade melhor dessa simulação eu não vou fazer isso aqui durante o vídeo porque como vocês já viram com uma resolução baixa e poucos parâmetros eu já tenho um tempo razoavelmente longo de simulação e isso aqui demoraria muito tempo para eu fazer e vocês assistiam então aqui eu vou deixar como possibilidade de exploração para que vocês vejam essas possibilidades e eu vou deixar disponível no link lá no Moodle também o link para a documentação do Blender que explica individualmente cada um desses campos aqui com bastante clareza sobre o que eles afetam nessa simulação para que vocês possam explorar isso e buscar fazer as melhores simulações de vocês agora aqui então eu vou voltar para aquele meu arquivo que eu havia criado e demonstrar para vocês como ele foi produzido então aqui eu tenho aquela simulação de fogo e essa simulação de fogo então eu vou refazê-la eu vou excluir esse objeto aqui então que a gente já pode deduzir que ele é objeto em domenio e eu tenho um outro objeto aqui ó que ele é um plano que ele é objeto emissor fora isso o que eu tenho é só uma animação simples do meu personagem fazendo essa esse movimento para cá então eu vou criar um plano e vou girá-lo aqui para a frente do personagem e vou deixá-lo menorzinho e vou chamá-lo de emissor e para esse objeto emissor eu vou precisar criar um fluxo para esse fogo mas a gente vai ver daqui a pouquinho o que vai ser feito então eu vou entrar aqui na seção de simulação eu vou habilitar fluido para ele e fazer com que ele seja um objeto do tipo flow e esse flow vai ser do tipo fogo mais fumaça e eu quero que essa fonte aqui depois eu vou modificar agora eu vou criar também um objeto do tipo cubo que eu quero que ele seja bem grandão então eu vou aumentá-lo aqui colocá-lo aqui para frente para ser o ambiente de simulação vou aplicar a escala dele e vou criar então a simulação de fluidos para ele vou incluir ele na simulação de fluidos e vou dizer que ele vai ser do tipo domenio e vou inclusive renomeá-lo para como domenio e agora a gente já sabe aqui que o tipo de simulação vai ser gasosa mesmo então vou manter isso aqui eu posso tentar aumentar essa resolução por exemplo de 32 para 64 e posso habilitar aqui a opção domínio adaptativo que ele vai tentar então reduzir esse tamanho de domenio só para o tamanho necessário para a simulação e posso por exemplo pedir para que esse fogo se dissolva e nós temos aqui a densidade desse gás então se eu colocar valores positivos ele vai descer se eu colocar valores negativos ele vai subir então essa densidade aqui a gente pode controlar como ele se comporta eu posso colocar cores aqui para esse para esse fogo e não vou fazer mais nada por enquanto porque se eu agora vier aqui e clicar all e pedir para fazer um bake eu vou fazer um bake aqui dessa simulação do frame 76 até o 160 76 até o 160 e quando eu clico o bake ele vai processar tudo isso aqui e vamos ver como ele vai se comportar ao final desse bake ele ainda não vai ficar como eu gostaria mas a gente vai tentar ver o que que aconteceu ao concluir isso aqui se eu pressiono play o que ele faz ele até emite um fogo básico aqui mas parece que não vai ficar muito legal ele emitiu um fogo aqui mas ele ficou parado também e eu preciso por exemplo que ele emita esse fogo a partir aqui do frame 121 que é o momento em que o o braço dele chega aqui e eu quero que ele emita nessa direção então para isso a gente vai precisar criar um guia para esse fogo e é isso que eu vou fazer agora eu vou selecionar esse objeto aqui e eu vou criar para ele um sistema de partículas partículas do tipo emissor e se eu pressionar player aqui a gente vai ver que esse emissor de partículas ele joga essas partículas para cá e eu quero que essas partículas sejam emitidas a partir aqui do frame 120 então eu vou colocar aqui o frame inicial 120 o frame final 125 talvez vamos ver deixa deixa eu ver vou colocar até o 140 talvez vou fazer com que essas partículas essas mil partículas sejam emitidas do frame 120 ao 140 e eu vou criar aqui um impulso para esses para essas partículas então eu vou fazer com que a normal a velocidade da normal não seja um metro por segundo mas seja por exemplo 10 metros por segundo ela vai ter uma aceleração bem alta então agora olha só se eu deplay novamente ele vai já jogar ele mais para frente talvez eu precise ainda mais 30 metros por segundo e eu quero que esse objeto ele não responda a ação da gravidade então eu não quero que ele caia eu quero que ele suba verdade então eu vou agora pegar essa velocidade aqui e colocar uma velocidade no eixo z pequenininha e vou pedir para ser um pouquinho aleatório agora quando eu faço novamente a gente vai ter esse essa direção aqui e se eu quiser controlá-la melhor eu posso girar esse objeto um pouquinho aqui vamos ver o que acontece agora olha só ele inclusive vai para cima e vamos supor que isso aqui está legal eu vou aumentar esse fator aleatório aqui diminui um pouquinho agora que eu tirei a ação da gravidade legal eu tenho agora uma mudança um pouquinho maior esse objeto aqui está como colisão se não me engano eu tenho que tirar isso aqui de colisão eu não quero que ele colida com as partículas e agora a gente vai fazer o seguinte para esse objeto que então ele também contém as partículas ele é do tipo fluxo e eu quero que a fonte desse fluxo não seja a malha seja o sistema de partículas que a então esse sistema de partículas aqui que ele tem um nome eu vou chamá-lo de fogo e a gente vai ver então que é o sistema de partículas chamado fogo que vai controlar agora a emissão do fogo e com isso agora a gente vai precisar fazer o seguinte eu vou selecionar o meu objeto domain novamente eu vou ter que limpar esse bake e fazê-lo novamente ele vai pensar mais um pouquinho e ao terminar a gente vai ter então um outro comportamento desse fogo que a gente vai ver logo em seguida como ele vai seguir ao concluir o bake então nós temos aqui essa simulação que ela deveria pelo menos seguiu as partículas eu vou desabilitar a visualização dessas partículas porque elas já funcionam como eu gostaria então aqui eu vou pedir para que elas não apareçam eu vou desabilitar o emissor das partículas também e vamos lá na simulação da partícula e nós temos aqui então não vou dar uma velocidade inicial e a gente vai ver agora o resultado eu vou fazer o bake novamente vou selecionar aqui o flow o domain na verdade eu vou liberar e vou criar um bake para a gente ver o resultado bem e agora ele já processou aqui quando eu dou play novamente então a gente tem aqui essa simulação que ela vai a gente pode ver que ela está em uma resolução baixa a gente vai precisar aumentar a resolução dela mas então ela já segue aquilo que nós definimos lá para o emissor se eu ligar novamente a visualização das partículas aqui como halo por exemplo a gente já vai ver que nós temos aqui essas partículas conduzindo essa simulação do fogo então agora a gente vai precisar vir aqui por exemplo no domain e mexer nessa resolução e outras propriedades aqui para que a gente tenha um resultado um pouquinho melhor né e assim como no no próprio objeto emissor a gente pode tentar ajustar a temperatura inicial o tamanho dessa simulação e assim por diante daí a gente ainda tem a a criação do material desse objeto aqui então para esse objeto eu vou criar um material aqui para o objeto domain a gente vai ter um aqui especialmente se a gente criar lá com quick smoke a gente já vai ter um material básico criado aqui se eu chegar lá na seção shading e pedir para olhar aqui pela minha visão renderizada a gente vai perceber que a que essa simulação não está lá muito legal apesar do que a gente já definiu aqui o meu objeto está como fogo e fumaça é porque a gente vai precisar definir um material melhor então a gente vai usar esse material básico aqui que ele tem um volume eu posso até começar ali do zero a gente vai criar um material que vai ser o seguinte a gente vai criar um material de volumetria a gente vai criar também um material de emissão a gente vai adicionar um ao outro então a gente vai adicionar um ao outro e colocar aqui nessa renderização e acontece que a gente também vai fazer o seguinte olha só eu tenho aqui o volume a emissão e eu vou definir aqui as cores dessa emissão e as cores dessa emissão a gente vai fazer da seguinte forma eu vou selecionar aqui o meu objeto vou colocar input atributo e vou colocar um nome do atributo chamado flame se eu colocar isso aqui a gente já vai ter uma visualização do uma visualização prévia do material que a gente vai ter inclusive tem um erro que é esse essa ligação final aqui ó como isso aqui é um volume não é uma malha né eu não não ligo na superfície como a gente costuma eu vou ligar aqui em volume então eu tenho o meu shader básico aqui que é o principal volume eu criei o shader de adição e coloquei um de emissão aqui que usa o flame como como origem se eu tirar isso aqui ele não vai funcionar corretamente então esse atributo que eu chamei de flame eu pego a cor desse atributo e jogo aqui só que agora a gente vai colorir essa chama e a gente vai colorir ela com aquele conversor chamado color ramp e agora a gente vai criar algumas cores aqui eu vou criar uns uns dois ou três pontos de cor que eu quero deixar esse ponto de cá branco mesmo esse aqui eu vou deixar um amarelão e vou trazer ele pra cá esse aqui talvez eu deixe ele vermelho eu vou tentar ajustar isso aqui para os limites desse fogo aqui e aqui a gente vai ter uma leve fumaça mas eu vou tentar escurecer isso aqui um pouco para reduzir um pouco a cor dessa fumaça e a gente vai ter então a possibilidade de ajustar aqui essas cores desse fogo então eu posso ampliar a cor do amarelo ampliar a massa interna branca e a gente vai ter essa coloração aqui que ela é uma emissão de luz atribuída ao volume desse fogo agora então quando eu renderizar isso aqui eu posso olhar na minha visão da câmera aqui se eu pressionar f12 para renderizar a gente vai ter então essa esse fogo aqui que ele está embaixo a resolução mas ele já nos dá a entender que ele está fazendo essa emissão quando eu faço a renderização toda então eu já tenho uma renderização antiga aqui ele vai ter então esse resultado aqui já com uma resolução um pouquinho melhor certo então gente isso aqui foi uma apresentação sobre como a gente pode utilizar essas simulações aqui de fluidos para complementar as nossas animações tá certo então essa é a nossa última aula de conteúdo a gente ainda não encerrou a disciplina vocês podem me escrever para tirar dúvidas e a gente vai se encontrar na nossa última aula que vai ser síncrona e depois disso nas outras disciplinas do curso eu agradeço todo mundo que me acompanhou até aqui e a gente se vê então na próxima aula obrigado pessoal e até mais tchau